Deus te abençoe a gente, Deus te abençoe a nossa Palavra, estima a Deus em termos de alma, em termos de culpa, em termos de mente. Em termos de mente, também está adendo, temos uma estimação para Deus, mas o que está acontecendo? Nós precisamos saber que nós sabemos o que é isso, porque tem um cristiano que está a adorar, você está a adorar? Sim, está a adorar, para quê? Você me diz a mãe? Você me diz a mãe? Ei, como eu disse a mãe? Você sabe? Não avisar a minha mãe. Você sabe que nós sabemos que nós somos cristianos, nós estamos a casar, nós estamos a dormir, que eu estou a adorar a Deus, que eu estou a adorar para mim, que eu estou a adorar consciente de que eu está a dizer, eu não não quero dizer nada, Deus me reça todo o amor e a glória, para que eu estou a adorar para mim, que eu estou a adorar para mim. Eu estou a adorar consciente de que Deus me faz por mim.